Eita, vai até uma sacola assim, mãe, eu vi essa sacola, meu amor, ela não vai ter pedra sobre pedra pra ela, viu? Porque ela vai pegar essa sacola aqui, minha gente. Não, minha gente, é sério. O objetivo do festival é ir além dessa edição. O evento se divide em conferência, mercado e essa programação do final de semana que é o festival. Minha gente, agora eu vou abrir o outro. Eu vou abrir o outro.